Essa novel se passa durante o treinamento Pilar, durante o capítulo 136 do mangá de Demon Slayer. A novel começa descrevendo uma floresta de bambus, um lugar calmo com o som único dos bambus se mexendo, em meio a um céu azul e bonito. Nessa floresta aconteceria o treinamento Pilar de Giyo Tomioka. Ele faria uma suposta última frase para o treinamento que seria opcional. Mas como ninguém ainda tinha chegado na fase do Giyo, ele e o Sanemi resolveram treinar juntos. Enquanto Sanemi e Giyo treinavam, Tanjiro chega a essa fase do treino e vê os dois pilares trocando golpes com espada de madeira. Até que o nível dos dois se igualaram e as duas espadas quebraram ao mesmo tempo. Sanemi estava tão empolgado por lutar com Giyo Tomioka que chamou Hashira da água para lutar na mão. Mas Tanjiro interrompe a luta nesse momento, com medo de que as coisas ficassem mais sérias. Sanemi se irritou e nocauteou o Tanjiro, que ficou caído por cerca de 15 minutos. Quando ele acordou, o Giyo Tomioka lhe entregou a água e um pedaço de bambu. Então Tanjiro resolveu puxar conversa com o Tomioka. O Tanjiro disse que sentiu em Sanemi o cheiro de pasta de feijão. E comentou isso para o Tomioka. O Hashira disse que não sabia que seu colega gostava de comer pasta de feijão. E falou que na próxima vez que eles se encontrassem, traria para ele como presente. Então Giyo e o Tanjiro conversaram mais um pouco sobre comida e sobre o Sanemi. O Hashira da água perguntou a Tanjiro como foi o treinamento com os outros pilares. E explicou que ele e Sanemi não estavam brigados. Eles só estavam treinando mesmo, sem nada de mais. Depois disso, o Tomioka deitou no chão olhando para o céu. E disse que se lembrava de algo. E é aqui que a história dessa novel começa de verdade. Com Giyo lembrando do passado. Então voltamos para o passado. Em uma época ainda antes dos acontecimentos do trem infinito. Gyomei Himejima, o nomeado Hashira mais forte. Convocou uma reunião de emergência com todos os Hashiras. Todos que chegaram no ambiente começaram a se questionar. Principalmente o Sanemi. Que não sabia o que estava acontecendo e queria explicações. Porém, quando o Gyomei disse que essa reunião era por vontade do Buyashiki. A maioria se acalmou lentamente. Shinobi então percebeu que ainda faltava uma pessoa naquela sala. E questionou perguntando aonde estava o Tomioka-san. Depois que o Obanai e o Sanemi falaram muitas coisas ruins do Tomioka. E tiraram várias conclusões precipitadas. O Gyomei falou que ele disse o horário errado para o Tomioka. Para que o Hashira da água chegasse pelo menos 15 minutos depois. Então mais uma vez. Tivemos várias conclusões precipitadas. Shinobi se assustou por um minuto. Achando que tomariam decisões sem o Gyu. Enquanto Tengu e Uzui brincou que eles dispensariam o Gyu por ser ruim de grupo. Nesse momento, Kyojuro Rengoku se levantou. E gritou com todas as forças que aquilo era inadmissível. Que eles não deveriam dispensar o Gyu. E que jamais de maneira alguma. Um pilar deveria ficar de fora das decisões importantes. E depois disso tudo. O Kyojuro ainda perguntou tipo um. Né? Para o Muitiro Dokito. Mas o Muitiro quando não estava lutando contra o Onis. Ele parecia uma planta. Não mostrava reações a simplesmente nada. Ele só ficava ali na sala parado. E olhando coisas aleatórias. O Banai e Sanemi continuavam com as ofensas contra Gyu Tomioka. Enquanto a Mitsuri tentava acalmar o clima. Dizendo que todos deveriam ser amigos. Após toda essa confusão. O Gyomei bateu as mãos e pediu silêncio. Nesse momento. Todos os pilares ficaram calados. Mostrando um grande respeito pelo pilar da pedra. Então nesse momento. Gyomei explicou que ele queria que eles encontrassem uma maneira. De fazer o Gyu Tomioka sorrir. Ninguém entendeu direito do que ele estava falando. Então depois dos questionamentos de Shinobi Sanemi. Gyomei explicou a situação. Dizendo que havia conversado com o Sr. Oboyashiki. E o Kagaia falou que gostaria de ver o sorriso do Gyu. Enquanto ainda estivesse vivo. E o Gyomei entendeu isso como um tipo de missão. Shinobi então. Tentava se lembrar de onde foi que ela havia visto o sorriso do Gyu antes. Enquanto Tengen Uzui. Se questionou do porquê fazer apenas o Gyu sorrir. Quando o Tokito também estava numa situação estranha. Gyomei então. Voltando para a conversa. Explicou que também fez essa pergunta para o Oboyashiki. Ele disse que o Tokito não mudaria suas expressões. Enquanto não recuperasse sua memória. Já o Gyu se lembrava de tudo. E se torturava internamente a todo momento. Eram situações bem diferentes. Shinobu nesse momento. Demonstrou preocupação com o Gyu Tomioka. Depois de tudo isso. Shinobu parou e analisou com calma toda aquela situação. E entendeu que o Oboyashiki não queria que eles forçassem um sorriso no Gyu. E sim que demonstrassem preocupação por ele. Já que ele era o único Hashira que se isolava do grupo. E arrumava várias brigas por causa de mal entendidos. Aparentemente o Gyu por não saber se expressar direito. Já se meteu em confusões com o Banai. O Sanemi. O Tengen. E até mesmo o próprio Gyomei. Enquanto a Shinobu pensava em um jeito de explicar isso para os outros pilares. Que o Oboyashiki só queria que eles tratassem o Gyu bem. O Rengoku novamente se levantou. E gritou que ajudaria com todas as forças a fazer o Gyu sorrir. A Shinobu quase caiu da cadeira. E quando ela foi tentar explicar de novo. A Mitsuri também se levantou e gritou empolgada. Ela gritou que ajudaria naquela missão de qualquer jeito. E ela parecia curiosa até demais para ver o sorriso do Gyu. E assim aquela empolgação toda foi se espalhando para os outros pilares. E até mesmo o Sanemi e o Obanai acabaram aceitando ajudar de alguma forma. O único Hashira que não demonstrou nenhuma reação nesse tempo todo. Foi o Moichiro Tokito. Shinobu depois de tudo isso também se desligou. E desistiu de tentar explicar para os outros. Após todos entrarem em um consenso. Gyu Tomioka finalmente chegou na sala. E quando ela entrou. Estranhamente os Hashiras estavam fazendo uma disputa de queda de braço. Nessa disputa de queda de braço. Temos três competições. Entre três grupos. Que foram criados dessa forma. Moichiro contra Mitsuri. Shinazugawa contra o Obanai. E o Uzui contra o Himejima. Gyu ainda parado na frente da porta. Olhou para aquilo perplexo. Só por curiosidade. Quem teve essa ideia foi o Tengu e o Uzui. Na disputa de Uzui. Ele acabou perdendo rapidamente para o Gyu e o Himejima. Enquanto a Mitsuri ganhou do Tokito. E o Sanemi do Obanai. O Tomioka então. Ainda em choque. Volta para si aos poucos. E com extrema calma. Ele vira as costas. E começa a ameaçar sair da sala. Após ter sido convidado para o jogo. Enquanto ele saia. Shinobu puxou o Gyu pelo seu Haori. E disse as seguintes palavras. Se você voltar assim. Outras pessoas vão dizer que Gyu e o Tomioka. Tem medo de Gyu Meijima. E fugiu com o rabo entre as pernas da disputa. Você está bem com isso Tomioka-san? Nesse momento. Uma aura escura surgiu em volta de Gyu. E ele se demonstrou ser alguém extremamente competitivo. Então ele se sentou no lugar do Zui. Para competir contra Gyu Meijima. Rengoku também empolgado com toda aquela situação. Decidiu que ele seria o juiz. Isso tudo. Enquanto Tengu e o Zui combinavam com o Himejima. Dele deixar o Gyu Tomioka ganhar. Depois de algum tempo. Vemos a Shinobu totalmente inconformada. E se perguntando por que. Que aquilo estará acontecendo. O Gyu Tomioka. Foi simplesmente derrotado instantaneamente. Pelo Gyu Meijima. E depois perdeu para o Tengu e o Zui. Para o Rengoku. E para o Saneme. E por fim. Ele ganhou com muita dificuldade da Mitsuri. A Shinobu não estava entendendo mais nada. Parece que o Gyu Meijima. Levou a sério a queda de braço. Por motivos que ninguém entendeu o porquê. Todos os outros então vendo aquilo. Também levaram a sério. O que fez o Gyu perder quase todos os confrontos. A Shinobu e o Tengu também tiveram uma pequena discussão. Por causa de tudo que aconteceu. Então o primeiro plano simplesmente foi uma falha total. Mitsuri resolveu tentar a sua ideia também. Ela disse que sempre empolgava seus irmãos mais novos. Quando eles eram crianças e estavam tristes. E antes que a Shinobu pudesse dizer qualquer coisa. Mitsuri avançou contra o Tomioka. E começou a fazer cósticas nele. Falando as seguintes palavras. Você vai se render. Você vai se entregar. Se você não se render. Eu vou continuar fazendo cósticas em você. A Shinobu vendo aquilo. Ficou perplexa. Enquanto o Gyu olhou para aquilo. Extremamente assustado. E com uma cara de repulsa gigante. Mitsuri depois de ver a cara do Gyu. Foi para um canto da sala e disse. Eu simplesmente quero desaparecer. E isso quase chorando. Para o desespero do Banai. Que agora queria matar o Gyu Tomioka. Mas antes que o Banai fizesse qualquer coisa. Alguém entrou pela porta. Fazendo um grande barulho. Era Kyojuro Rengoku. Que tinha saído da sala. Sem que ninguém percebesse. Em algum momento. Ele então gritou. Para deixarem que ele resolveria o problema. Kyojuro entrou na sala. Com um óculos estranho em sua cabeça. A Shinobu quase desmaiou nesse momento. O Rengoku então foi até o Tomioka. E perguntou onde estava o seu óculos. Tomioka suavemente. Com uma voz bem calma. Respondeu. Está na sua cabeça. Então perguntou. Rengoku. Não só a sua visão ficou ruim. O seu cérebro ficou estúpido também. O Kyojuro então travou completamente. E disse que seria impossível. Alguém fazer aquele cara sorrir. Shinobu falou para si mesmo internamente. Que a ideia do Rengoku. Foi extremamente horrível e estranha. Agora vamos para a última tentativa dos pilares. De fazerem Gyu Tomioka sorrir. Shinobu se viu sozinho. Em meio a todos aqueles pilares. Que já haviam desistido de fazer Gyu Tomioka sorrir. E começou a tentar se lembrar. Aonde foi que ela viu Gyu sorrir. Até que ela se lembrou e pensou. Hum. Salmão com rabanete. Então ela correu até o Saneme. E explicou para ele que ele conseguiria ver o sorriso do Gyu. Se ele chamasse ele para comer salmão com rabanete juntos. Após persuadir o Saneme. Falando do boiachique e tudo mais. O Pilar do Vento resolveu fazer essa tentativa. Parecendo um psicopata cheio de ódio. E exalando vontade de matar. O Saneme se dirigiu até o Gyu. E disse as seguintes palavras. Tomioka. Mais tarde. Você não quer comer salmão refogado com o Daiko comigo? Imediatamente o Tomioka respondeu apenas. Não. E depois explicou que ele já havia comido mais cedo. Porém antes mesmo dele se explicar. O Saneme já estava em chamas com uma vontade enorme de matar o Tomioka ali mesmo. E assim acabam as lembranças sobre esse passado. E voltamos para a conversa do Gyu com o Tanjiro. Voltando a floresta de bambus. Tanjiro entende a história. E começa a se lembrar de Kyojuro Rengoku. Já que foi a primeira vez que ele ouviu uma história. Em que Kyojuro interagia com os outros pilares. E até pensou em enviar uma carta para o Senjuro. Contando o que tinha acabado de ouvir. Gyu então depois de se lembrar de tudo isso. Se questionou. Ainda não entendo. Por que o Shinazugawa estava tão bravo naquela época? Em seguida. Tanjiro falou para Gyu. Shinazugawa-san. Talvez ele realmente queria comer salmão assado com o Daiko com você Tomioka-san. O Gyu não entendeu de primeira. Mas após raciocinar um pouco sobre a dedução do Tanjiro. Ele percebeu que fez um grande erro. Então Gyu decidiu que pediria desculpas para o Saneme. Com pasta de feijão na próxima vez que o visse. E decidiu também que o chamaria para comer salmão com rabanetes com ele. Tanjiro concordou com a ideia. E nesse momento. Gyu Tomioka abriu um leve sorriso em seu rosto. Olhando o sorriso do Pilar da Água. Tanjiro também sorriu feliz. E desejou internamente que os outros pilares também pudessem ver esse sorriso algum dia. Infelizmente como todos sabemos. Nunca mais Gyu Tomioka veria os outros pilares todos juntos. Depois que Tomioka e Tanjiro terminaram a conversa. Os dois resolveram dar início ao resto do treinamento Pilar. Mães a clarozom. Mães a clarozom. Mães récord. L 보이iff. Mas tira a almonds. Mães a cada um. Mães a clarozom. E a clarozom.